para mostrar medo, ouve, os três espectadores estão a ver, você não está a ouvir o que eles estão a falar. É preciso ouvir, é preciso ouvir. Existe brigada escolar, né? É preciso ouvir. Acho que tem que implementar também brigada musical, porque alguns escudoristas quando fazem besteira é mesmo já preso. Tem que ter o gêmeo aqui, levar esse camarada diretamente para a esquadra, ok? Tá bom, olha mais aí, canta mais uma vez. É tipo, vamos falar de coisas boas, é o seguinte, já aconteceu comigo também, a tua frente te falam bem, basta só virar as costas, te defamam, inventam calúnias e fofocas, habitamos num país onde o respeito não faz sentido, cada esquina que passar porque o fulano e assado é cozido, vocês é que são cozinhados, falam somali dos outros, também são zé ninguém desempregado, não se levem na boca do povo, eles não sabem o que dizem, uma das vezes até me dão nojo, cumprimentam-os, queiram a mão toda, se avacalhas, porque é ignorante, aí vem ser tímido, é importante, rola boatos a seu respeito, mas eles é que procuram a sarna, querem sempre tocar na face para ganhar a fama de uma semana, povo só fala, não ajuda, buluzentos arrogantes até já passaram de ser judas, cuidem lá da vossa vida, isso porque a morte não vê cara, cuidado com os empurrões, nem todos são nossos, ui, separa. As vezes aqui no programa costuma-se dizer que o prato preferido é bife, é que, ii, ii, pa, slime, que entornar o caldo cai, atenção, aqui já tá começando a ver atrito, já tá ver que tota, já está ver guerra, Baiano King, eu não tenho nada para perguntar, a única coisa que vou te dizer é que responde com a música, canta. Eu vou cantar, mas eu aqui não vi para fazer bife, eu vi para falar de mim. Não, você que começou a entornar calmo, você lhe sente, não calma aí, você lhe sente. Isso não é bife, porque a pessoa que tá em casa sabe, o homem que tá movimental, a população que tá chamada de machete, é só eu, o sonho dessa imagem, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, o povo sabe, o povo sabe, o povo sabe, é um andando, é, presidente, é um andando com esse medo pela rua, o presidente vai ver qual o músico que vai levar a população. O presidente já votou, só que não vai falar para não te borrar, porque você tá colaborando. Eu não quero promover ele, se bifar com ele, eu quero promover, tem um nome grande, tem um nome grande, uma imagem grande. Viemos aqui fazer um programa, né, eu vi falar de projetos de Turbantu, né, mas é só para dizer que eu tenho um plano B, tá vendo? Tenho um plano A, plano B, não importa, porque eu bifo aleijado, pode ser grávida, eu não sou ignorante, eu bifo com o que é tal, que até meus irmãos não perdoam, imagina, um retardado. Ok, calma aí, meu Deus, eu tô me desconcentrando, minha vida, olha só aí, cansa, mano. Não, ia, canta, canta um pouco, vai. Rebole, pula, balança e dança, estamos de volta com a nova dança, batera, pala e macha, toca machandamento de fã, levanta e pula, rebola e pula, estamos de volta com a nova dança, batera, pala e macha, toca machandamento de fã, no cu do vosso leifá, chafá, não querem me bifar, quem me bifar só quero maca, eu sou papoite da Jamaica, o cu do minhão, cu do loa, baiano, king, não canta toa, só recebo em todo estudo... Avila, como que é? Tens medo, Avila, como que é? As tuas rimas, as tuas rimas tipo... Eu não vou, não vou, não vou, não vou te bifar. Vou arrepiar no teu cabelo, é galo, né? As tuas rimas, as tuas rimas, as tuas rimas, sabe? Tu és uma galinha, tu és uma galinha. Tu és uma galinha. Tu és um teatro e você é um papai saraiva, tá entendendo? E você é vira-lata, eu sou pitbull com raiva, por trás dessa cara fofinha, existe como tu já disseste, Avila, tu já disseste, tu já disseste o soldado, tu és uma galinha, tu és uma galinha. Vamos falar de outras coisas aqui. É melhor para falar com a galinha. É o seguinte, eu vi aqui, eu vi aqui, espera, espera, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vi aqui para mostrar com a galinha. Neste programa, no patrão, eu sou eu. Eu também vi para falar com a galinha, o soldado, vamos fazer o seguinte. Não, é uma coisa, eu vi aqui para evoluir e mostrar o que é meu. Agora ele vê um pai aparecer, há diferenças, está vendo? Ele vê um papai aparecer, eu vi para evoluir e fazer outras coisas. Vem a aparecer bem, mete fio, mete fio, mete fio, fala coisa ali. Nunca ficou bonito. Calma aí, só vamos conversar, é o seguinte, eu sou feio, você é mais diferente que um ser humano. Calma aí, só, não vamos fazer assim, faz favor, quando um tiver a falar, outro pai, é assim, para ver diálogo. Não, tu não chama atenção, se tu és nem machete. Bahia, ainda não cantaste. Está fixe. Ela está fazendo mudar minha vibe, está fazendo mudar minha vibe, porque eu vi para mostrar o som que está fazendo. Canta o teu sotaque, canta o teu sotaque. O teu âmbito está bom. A minha música está tocada muito angola, que eu fiz pela angola. O teu âmbito no bairro, eu vou ter precisado daqui a pouco. Passa aqui, uma música boa. Uma música boa. Não, ele estava a cantar bem, o Lamento está bom. O teu âmbito lá no bairro, vou precisar alguém para fazer o Lamento. Posso cantar? Não, você já cantaste agora? Lamento, está bom, Lamento está bom. Ainda. Deixa a moça não falar de angola. Ah, é perto dela. Vamos. Já cantaste? Vai, vai. Não, fala de dando, não tem medo. E a ta sua infarmo, fica marrom, e tem nesse caminharrom, vavo e tapunhando em irrom, na vigeração que tá rom, da doxu e garinarrom, chefe lá em bordo e adigarrom, lambu se faça e da farrom, deixe foi de raio no tarrom. Casule de maguevoron, ajoute já goni a rom, lambu se faça e da farrom, só e que sou como bebaron, só da doxu e rui de carrom, e bruxo e fui por idididum, e acirrami tal. Yes, galera. Tá barulho. Assim, assim... Não, não, esse bife, essa é rima, assim, ele não entendeu, ninguém vai entender, mas é só para traduzir, bifei toda a tua família, até os antecedentes. vai, vai, vá, 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 vá! Não, 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 não doce. Data noco. Faz favor. Meu Deus! Ô, 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 ô... Olha para cá, Emara. Responde. Eu já disse, eu faço música, música com cabeça, tronco e membro. Isso é música com a membro, ele é, porque você metam a mão na cabeça. Tronco de árvore. Esse é um minuto. Você está de forma a minha família, ele sabe... Ele sabe, ele sabe, ele sabe se a moda está livre, essas horas, ele sabe quem é o músico. Eu não tenho um bom, agora a minha mãe é você. Se você estiver em boa, então, ele vai bater a mão e não vai ligar para mim. Agora a minha mãe é você. Se você estiver em boa, então, a minha mãe vai ligar para mim, gostou de mim. Agora a minha mãe é você. Se você estiver em boa, a tua em boa vai ligar para mim, gostou de mim, vou cantar. A altura da minha mentalidade. Essa é a música que eu fiz pela Angola. Angola, Angola, minha banda, minha banda, Angola, Angola, minha banda, minha banda, cuja capital é Luanda, é Luanda, cuja capital é Luanda, é Luanda. Em Angola tem petróleo, tem, tem petróleo, em Angola tem diamante, tem, tem diamante, em Angola tem, 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 tem palanca negra. Angola, 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 minha banda, cuja capital é Luanda, é U housing Südam身, a Angola tem pai. Do plano A ou B? Sim, para cantar nos óbitos, nota 10. Quem sabe? Para cantar nos óbitos. É que, eu vi aqui a falar dos projetos, não sei o que, você que está limpo. Por isso que está um pouco de fujo. Você que está limpo. E a vemos aqui a mostrar para falar de como é que está a carreira dos tru e outras coisas. E se ele quiser, eu começo a te romper aqui e te acabo lá fora. E você nem podia estar nessa sala. Tinha que estar num minuto de fama. Porque eu vim aqui para evoluir, mostrar coisas. Vocês vão aqui para aparecer, mas não liga. Mãe amador, já vazou, mãe. Tinha Maria, pode ser? E as Trubantu estamos a preparar a obra, Poesia de Rua. Para este ano mesmo? E a para este ano. Estamos a bombar por conta própria, como eu já disse. Depois vamos deixar os contatos. Não, com certeza, não vai aparecer patrocínio. Não tem marca. Agora outra doutora. Vamos embora, não podemos deixar arrefecer. Cospem essa uma vez. Essa rima, essa música é para os bradas, que um dia fiz. Essa já é para fechar. Olha, cada um vai mostrar uma rima, uma rima para fechar. Essa é para o meu juiz, sangue. Começa assim. O destino, Deus é quem traça. Eu não sou ninguém para impedir. Ainda sinto a vossa falta. Vocês fazem parte de mim. Por porcaria, eu mando um rala. Por dar de dom, eu mando um rala. Por nele stop, eu mando um rala. Por dividir, eu mando um rala. Por rei panda, eu mando um rala. Tudo que se cria, um dia acaba. 1991, nasceu um puto chamado Dadinho. Cara de anjo, bolo fofo, órfão de mãe, fui quietadinho. Depois passei para a Dadox e tudo que não tinha era sorte. Em 2000, vivi no Prenda. 2001, mudei de vivenda. Rumo, sambizanga. Onde conheci toda a matanga. Porcaria, eu nele stop. Dadi, Dom Padilho, dividi. Foi bom quando vos conheci e me tornei um irmão para vós. Depois formamos um elenco que mexeu com o país e o gueto. O pandeiro, o compositor, bombávamos com muito suor. Depois gravamos a música de faia, passamos a ser celebridade. Foi um sucesso precoce, mexemos gueto também cidade. Mas esquecemos de uma coisa, o valor da boa amizade. Desentendimento no grupo, um quero isso, o outro quero aquilo. E assim o grupo morreu e decidi ficar com o Padilho. A vossa presença me faz falta, mas vocês ainda são, Mons Brada. Agora resido no Prenda, mas essa amizanga está na minha alma. E eu só agradeço a Deus por nós todos ainda estarmos vivos. Isso é para vocês, Mons Brada. Sim, senhor. Você é grande compositor. Obrigada. Parabéns. Agora, mãe, não é assim? Olha para esta Caimara e deixa o contato para a show, porque já estamos na hora de dar o leite e o gonel. E a contato para a show é o 924-6495-18. O outro é 943-6358-58. Doxi, chuque. O que é isso? Eu sou o galo, este é o galo, meu símbolo, a coisa que me identifica. Este é o meu galo e este sou eu. O culturista com sabor sangue fixa, o culturista que sempre tem sangue. Aí os ouvintes em casa estão assim, matados de risco. Este é meu, este é o galo. Ok. Olha para esta Caimara e deixa o contato para a show. Presidente, quero só falar sobre algumas coisas. Rápido. É só para dizer que quero pedir, falar para alguns empresários, alguns produtores, que apostam nesse miúdo, têm um talento, e quero que tu procure uma produtora rixa para pegar o Homem do Galo, não vai se perder, porque eu sou um diamante muito valioso, que não foi descoberto por ninguém. Quem pegar o Homem do Galo vai sair bem, vamos trabalhar. Ok. Contato agora? O meu contato para a show é o 949-24-4216. Repito, 949-24-4216. Quem quiser contactar o Homem do Galo é só ligar, quiser falar de mim ou para outras coisas é só ligar. Estamos abertos 24 sobre 24. E se quiser contactar o Galo também é aquele nome? O Galo, onde estou? Não vou ser o Galo. Porque mesmo quando ele liga, ele liga, tem que trazer o Galo. Esqueceram de mandar sempre a subir, rapidamente. Um camarão sempre a subir para todos aqueles que conhecem o Homem do Galo, para todos os meus amigos, Nigga Solia, Favela da Jamal, então o nome do Papoito e o Débora King, o Papoito e o Espico e o Getlinho, o Cota Chupeta, que tem muita garra, e o Cota de Chico, o Menino do Arraso, o meu companhão de luta. Um sempre a subir por meu irmão gêmeo, o Padre Lobra, aí o Pantalona, aí o Blackstar, aí os Manganza, que me trouxeram aqui, que me trouxeram aqui a indumentária. Mais quem, mais quem, mais quem. Ali, o futebol clube do Prenda, que é o meu clube, que eu estou sempre lá com a Raul. Você jogou, é? Ei, mano. É, não é jogar, é? Esse é o meu filho, o meu filho bonitão. O meu filho Tavinho, Neymar e Afanilamba. O vosso papai está contigo, me ama muito. E aí, meus amigos do Facebook, Dama Saludiano do Zango. Estou com vós. Leu Pantalona, Papadinho. O programa sempre a subir. Sempre, sempre, sempre. Subir. Sempre, sempre. Sempre a subir. Nunca descer. Poluguelo, poluguelo.